Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal faz parte dos encontros para a aprovação de um novo Estatuto do Trabalho como solução para modernizar a CLT e resgatar os direitos eliminados pela reforma que vigora desde novembro do ano passado. Entre as propostas, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e até 30 horas em atividades insalubres. O objetivo é estabelecer uma relação entre qualidade de vida e trabalho em contraponto ao atual cenário que tem levado ao desemprego e consequente aumento das jornadas individuais. O desemprego aumentou e a jornada de trabalho se tornou bastante flexibilizada. Isso prejudica o trabalhador que não tem noção de quanto vai receber no fim do mês porque não sabe quantas horas vai trabalhar naquele mês. E o trabalhador tem sofrido muito dano com essa reforma trabalhista. Ana Luíza, de apenas 17 anos, tem um forte discurso contra o trabalho infantil. O trabalho infantil não dignifica crianças e adolescentes. Ele seita infâncias, ele rouba vidas. A importância de combater o trabalho infantil é reestabelecer os direitos dessas crianças e adolescentes, integrar um sistema de garantia de direitos fortalecido e intersetorial e fazer com que essas infâncias possam ser exufruídas e desenvolvidas em seu pleno estado de garantia de direitos. Porque a partir do momento em que uma criança trabalha, automaticamente outros direitos são violados. Uma violação de direito leva a outra. Então ela deixa de estudar, ela deixa de brincar, deixa de conviver com sua família, com a sociedade, de ter acesso ao esporte, acesso à cultura. Então a mobilização da família, da sociedade e do estado para evitar essa e tantas outras violações de direito é indispensável. O trabalho infantil pode estar nas empresas, na agricultura, no farol e até no lixão, tráfico de drogas ou prostituição. No estado de São Paulo, de 2007 a 2017, foram registrados mais de 13.500 acidentes no trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Foram 35 mortes e 182 casos de invalidez permanente. 25 casos em 2018. Crescimento de 56% de uma intolerância que mata, silencia, amedronta e tenta excluir outras culturas. Retratos de uma violência que fere a alma e tem como principal alvo as religiões de matriz africana. Ia cair tudo, ia acabar tudo, não ia ter mais nada, não ia ter mais o que fazer, coisa nenhuma. Porque se cair tudo, acabou. Acabou, 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 acabou. Destruíram tudo. Sabe, a sensação foi essa. Acabaram com tudo. Tudo que eu tinha, acabou. O terreiro de Conceição de Lissar já foi vítima de vários atentados. O mais grave, um incêndio criminoso em 2014, fez com que o lugar de devoção de praticantes do Candomblé fechasse as portas. Eu cheguei aqui uma e pouco da manhã, já não tinha mais o que fazer, porque não conseguia mais chegar até a porta. O fogo estava alto. Localizada há 17 anos na Baixada Fluminense, região que concentra o maior número de casos de intolerância no Estado, a casa se tornou um exemplo de que a solidariedade entre diferentes religiões é possível. Uma campanha realizada por igrejas evangélicas tradicionais arrecada dinheiro para a reconstrução do terreiro. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com . . . Legenda Adriana Zanotto